Se pretudo ver o teu inimigo está semadomo, eupers de que não vencamos tudo mais. Se inscrever no último sometimes... todos morreram você e na medida que você什ou? Sim, imagina. Como queremos,pesar, fazia mais fácil... ele não funciona. Não tem o que fazer, né? Você também não perdeu a família? É isso aí, né? Eu não pensei que a família não tinha sido uma família. Eu não tinha sido uma espécieira. A família é uma coisa, mas... O que é isso? O que eu sou, o que eu sou, é um homem que me chamou. Eu sou um homem que me chamou. Mas... Eu sou um homem que me mantém o seu caminho. Eu sou um homem que me mantém. É isso aí. Eu sou um homem que me ajudou. Eu sou um homem que me ajudou. Eu gostaria de guardar o que eu gostaria de guardar, mas, quando eu me lembro, eu não me lembro de fazer o que eu não consegui fazer. Por isso, depois de sua vida, eu não tenho que tirar o seu desejo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu quero que eu tenha um novo erro. Se eu fornecer, eu vou fazer o seu futuro. Eu vou fazer isso. Então eu vou para o Nava Saren. Eu quero que você tenha que fazer o que eu estou fazendo. Eu quero que você tenha que fazer o que eu estou fazendo. Eu gostaria de fazer isso. Você pode fazer isso. Como é que... O que é que você diz que o Minfíria... O que é o passado? O que é isso? Você ainda pode voltar... Por isso... Eu estou aqui... ... ... ... ... ... ... Amém. 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 Amém.